Conflitos familiares ganharam as telas da mostra de Tiradentes na noite deste domingo. As três ficções que encerraram o primeiro fim de semana do evento exploram dramas domésticos. A história de duas crianças abandonadas pela mãe aos cuidados de uma desconhecida é a trama de Campo Grande. Sabe aquele momento na sua vida que você não é mais do que você era, mas também ainda não virou completamente a outra coisa, que você está no meio. É um filme sobre um momento como esse. Do veterano Rui Guerra, Quase Memória apresentou a versão cinematográfica do romance de Carlos Heitor Coni sobre as lembranças do pai dele. Lembranças lúdicas, bem-humoradas, o humor do Coni está lá, o humor do Rui está lá. Talvez como nunca. Jonas conta a história de um jovem apaixonado pela filha da patroa da mãe, um enredo de ciúme e crime. É um filme de amor impossível. Eu acho que o filme se apropria um pouco de gênero, do thriller, por causa do sequestro, enfim, para reforçar o drama. E foi uma discussão sobre o filme Jonas que abriu a programação desta segunda-feira, reunindo a diretora, convidados e o público. Eu consegui me desprender do personagem, das vontades do personagem e pude analisar o filme como um espectador. Outra oportunidade de encontro entre quem faz e quem assiste aconteceu na sessão debate, que exibiu e discutiu o longa O Espelho. É uma busca, é uma coisa que eu quero aprender, que eu quero aprender. Então, o debate foi muito bacana para isso, assim, porque eu pude ouvir as impressões das pessoas e isso é muito importante para a minha compreensão do próprio filme. Na oficina, por trás da câmera, os alunos começaram a semana de aprendizado sobre a arte de contar histórias. Na verdade, fazer cinema é contar histórias. Então, a gente está falando muito das formas de contar histórias. E eles vão estar podendo exercitar aqui, contar histórias de maneira audiovisual. Minas, Paraíba e São Paulo foram representados em mais uma série de curtas, exibida na Mostra Panorama. E até o fim do evento, produções de 14 estados brasileiros vão completar a programação. O Contraplano é uma experimentação. A gente começou com a ideia de fazer um plano de sequência de 12 minutos e a coisa foi se transformando. A Mostra Transições apresentou mais um filme que disputa o prêmio oferecido pelo júri jovem. Urutau fala sobre pedofilia e foi inteiramente gravado em um único cômodo.